Olá, Paraíba! Muito mais de hoje está começando e hoje eu tenho aqui, olha só, André Borato. Lembra dele? Masterchef. Muito bom, né? Vamos ter também a presença do cantor Jonavo. Ele está percorrendo o mundo e está aqui para contar como é que está sendo esse ano sabático, segundo ele, de muito trabalho. Mas também nós vamos mostrar para você na culinária um sanduíche, um mini sanduíche de carne de sol. Dá para resistir? Não, né? Muito mais está começando e eu estou querendo você. Senta aí e vamos nessa. Então, e começando, bem começado, né? Com o Café São Braz aqui para curtir a chegada de André Borato. Lembra dele? Pois é, Masterchef. Como é que foi essa experiência, André? Boa tarde. Boa tarde, Gerardo. Um prazer estar aqui na Band de novo. Prazer é nosso, a casa é sua. É, nossa casa. E foi a realização de um sonho, né? Eu, minha esposa fala muito que a gente saiu do sofá de casa e pulou para dentro da telinha. Muito bom, né? Mexeu com a família, com o Brasília, com o mundo, né? Foi. Me fala uma coisa, você sempre gostou de cozinhar? Sempre. Desde criança eu sempre cozinhei, sempre segui os passos dos meus avós. Meu pai e meu avô eram pessoas que todo final de semana a gente cozinhava, reunia a família e a gente sentava para cozinhar. Isso. E o meu avô era o cara que dizia para mim o seguinte, falava, André, você não pode ter preguiça. Você tem que ter carinho e esmiro. Então faça com calma, faça a coisa bem feita, porque é a oportunidade de você mostrar amor na cozinha. Mas me fala uma coisa, a sua atividade principal é ser chefe? Você tem restaurantes? Não, não, eu sou servidor público federal, né? Moro em Brasília e eu sou hoje um personal chefe. Eu faço eventos e cozinho para as pessoas, na casa das pessoas ou em algum evento definido, né? É um complemento de atividade e uma atividade prazerosa. Mas como é que você chegou a Paraíba? Porque você não é daqui. Não, não, eu sou nascido em Santos, moro em Brasília desde meus seis anos de idade, mas meu sogro e minha sogra moram na Paraíba. Ah, não precisa falar mais nada não, sogro e sogra manda na gente, né? A família toda vem pra cá sempre porque essa cidade é maravilhosa, né? A gente chega aqui e se sente acolhido, é um prazer enorme, é uma delícia. Eu fico pensando, imaginando você com essa passagem pelo Macher Chef, deve ter um reconhecimento público natural. E aí chega numa terra que não é a sua, certamente será procurado por alguém, por onde passa, pra chegar numa cozinha. Já foi assim ou não? Já, já. Eu tenho ido em alguns restaurantes aqui em João Pessoa, em Campina Grande também, e aí o pessoal sempre chama, o chefe me convida pra entrar, pra conhecer a cozinha, pra discutir um pouco sobre culinária. E pra mim é um prazer enorme, porque cozinhar é um amor só. Como é que você tá enxergando a culinária da Paraíba, a gastronomia da Paraíba? Eu, na minha opinião, sem querer interferir no que você vai dizer, João Pessoa cresceu muito nesse aspecto, né? A gastronomia aqui deu um boom com a formação de novos valores por conta das universidades. É assim que você tá enxergando? Eu vejo João Pessoa uma cidade que tem uma cozinha muito regionalizada, mas ao mesmo tempo muito cosmopolita. Então você vê pratos que poderiam ser de um restaurante mediterrâneo, mas com uma pegada regional, com um cuscuz, com uma carne seca, com uma carne de sol, um mel de engenho. Sim. E isso, pra mim, isso é a verdadeira gastronomia, você trazer a raiz dentro de uma técnica culinária que... Que tá em todas as partes do mundo. Que tá em todas as partes do mundo. Então você consegue agradar a todo mundo, mas usando aquilo que é da terra, aquilo que você, desde criancinha, você sempre viu e sempre usou. Eu tenho uma curiosidade... Como a fava, o feijão verde... Era isso que eu mais ou menos perguntava. Eu acho que eu vou chegar nesse feijão verde, nessa fava. Você disse que o seu sogro, sua sogra, moram aqui. Você vem cotidianamente a Paraíba. O que é que você, quando está programando a viagem, meu Deus, vou chegar na sua pessoa, vão comer ou o quê? A primeira coisa é fava. Porque em Brasília é difícil de achar fava. Então, assim, além de vir pra cá, ou eu compro fava pra fazer, ou eu como nos restaurantes daqui e sempre levo uns dois quilinhos na bagagem pra poder fazer em Brasília pros amigos. Pra poder fazer uma chegada lá, né? Exatamente. Então, olha, eu estou aqui hoje no Muito Mais com a presença do cantor Jonavo. Ele me falou aqui nos bastidores que estava morando em São Paulo e depois de um tempo resolveu vender tudo e sair pela estrada. E aí eu quero cumprimentá-lo por estar aqui. Não é a primeira vez que vem a Paraíba. E aí saber o que foi que fez você ter esse start de sair pelas ruas, pelas estradas da vida. Boa, Gerardo. Prazer estar aqui com você, com o André. Isso. Na Paraíba, esse lugar é incrível. E eu acho que, inclusive, tem um pouco de ter conhecido o João Pessoa em 2018. E fiz um show de voz e violão no Teatro Pedra do Reino, abrindo o show do Jota Quest. Sim, olha só. E foi um show que eu toquei só de voz e violão pra 3 mil pessoas e foi muito impactante. Eu falei, gente, eu acho que eu posso fazer isso em todos os lugares. Eu tinha uma banda e a banda sempre me acompanhava. Aquilo era uma coisa cara, de se locomover. E complicada. Não deixa de ser complicado, né? Com todos os mecanismos que tem, levar, trazer, é sempre difícil. Economicamente e emocionalmente também é uma questão. E aí, já aliado a uma questão que eu estava tendo em São Paulo, daquela coisa do que o povo fala que é o burnout, né? Aquela síndrome do pânico, aquela coisa da ansiedade que te pega, a depressão, várias coisas, morava ali no centro de São Paulo, no Fervo. Então eu falei, gente, eu preciso repaginar, eu preciso dar um sentido novo pra minha vida daqui pra frente. E eu pensei, eu falei, eu vou vender tudo e vou sair viajando. Porque como eu tinha feito aquele show em João Pessoa, eu vou fazer em tudo quanto é lugar. Então no final de 2018 pra 2019 eu comecei a fazer uma turnê chamada Revoada, onde eu e meu violão saímos pra desbravar o mundão. começando por João Pessoa, né? Porque eu falei, vou começar por lá. Fiz um rolê pelo Nordeste, depois fui pro Canadá, Estados Unidos, fui viajando de trem, ônibus, avião, de tudo quanto é jeito. Minas Gerais, São Paulo, uma coisa assim. Sem tempo, sem prazos, indo. Mais ou menos, Gerardo. Porque eu acho que pra tudo precisa de planejamento e um pouco de disciplina, né? Não é tão largado assim. Porque às vezes parece... Como funciona, né? É, às vezes parece que o cara vai indo na maré. Mas se você simplesmente se joga na maré, às vezes você pode ir pra um lugar que você não tava querendo. Ou se afogar, né? É, ou se afogar, com certeza. Eu passei várias coisas aí por não conseguir um planejamento perfeito. E eu acho que tem uma dose de planejamento, de tentar traçar um plano, onde que minha música pode funcionar melhor, onde que tem festivais, lugares pra tocar, onde eu posso morar de uma forma sustentável, morar em hostel. O que foi mais difícil nesse primeiro momento? Eu digo primeiro momento porque você não parou ainda na sua... Não, ainda não. Mas tô quase, tô quase, né? O que foi mais difícil pra você? Ah, eu acho que o mais difícil é você se ver sem ter a sua cama e a sua geladeira pra abrir. Sim, né? Isso aí é tão elementar, tão forte, né? É, porque são coisas muito pessoais, né? Então, por exemplo, a sua própria cama... Eu dormi, eu acho que mais de 50 camas diferentes em um ano, né? Isso. Cada hora de um jeito, uma hora mole, outra hora dura, outra hora média, outra hora ruim, outra hora... Fica até em rede eu dormi, aqui no Nordeste. Isso. E o que foi melhor que muita cama, inclusive, né, cara? Ele dá uma esticada na coluna... Olha aí, né? Você é de onde? Eu sou de Campo Grande. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Então, vamos fazer assim. Eu quero continuar esse papo, que eu acho super interessante, mas eu queria primeiro te escutar. Dá pra tocar alguma coisa aí? Aquilo que possa inspirar esse programa do Muito Mais de hoje? Bora, vamos tocar. Vamos lá. Bom dia para as coisas da fazenda. Bom dia ao voo da vitão pequena. Bom dia ao voo que desconfia de mim. E aos peão que preparam a montaria. As coisas da fazenda são tão especiais pra você e pra mim. E riba da cabeça um chapéu E riba de nós dois o céu pra te amar Assim, desse jeito No meio do mato Muito bonito, muito bonito mesmo. Eu fiquei com a impressão no início, você cantando, você tava com aquele chifre que faz... Aí você vai... É... 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 Berrante. Aí eu... Pronto. Eu pensei... Depois, quando você entrou no ritmo que levou adiante, aí eu disse... Ele fez o berrante cantando. Muito louco, porque essa música eu tava na fazenda da minha tia. Sim. E aí eu acordei cinco horas da manhã, fui andando assim pela fazenda, com violão fazendo esse dedilhar. De repente vinha vindo um peão de longe, assim, eu tava dedilhando, assim, e ele falou pra mim... Bom dia! Aí eu peguei aquilo ali e continuei fazendo a música. Bom dia! Muito bacana, muito bacana. Olha só, a gente tá aqui também com a chefe Lani Marques, que vai fazer hoje um sanduíchezinho e... A pãe é todo bonitinho aqui, o pão já cortadinho, é... de... sanduíche de carne de sol. Sanduíche natural de carne de sol. Natural, é bom dizer isso aí. Mas me fala, você começou essa atividade como chefe já tem um tempo? Já tem um tempinho já. Ela tá atuando no mercado e acontecendo. Isso, graças a Deus. Não vive sem a gastronomia. A gastronomia é a minha vida. Que legal. Mas vamos lá, vamos lá falar, fazer a receita aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma carne de sol, super fácil de preparar. Você vai dessalgar de um dia pro outro, trocar a água algumas vezes. E depois vai passar por uma frigideira antiaderente, na própria gordura da carne. Não vai acrescentar gordura nenhuma. Passar no processador, pronto. E fritar, né? Isso. Aí aqui já tá com a cebolinha. Já tá com a cebolinha, já tá frita, já tá no processo que... Sem sal. Passou pelo processador, né? Isso. Porque com sal, ela já deve ter um salzinho ainda que tenha sido retirado, né? Justamente. Aqui, se você não quiser usar o processador, quiser deixar, manter mais os nutrientes, você pode cozinhar na panela de pressão e desfiar. Sim, sim. Cebola roxa. Qual é o diferencial da... Aí eu vou aproveitar pra perguntar. É uma curiosidade, eu sou, confesso, né? Daqueles que pouco sabem de culinária, de gastronomia, apenas o que é bom e que gosta de comer e que como. A diferença da cebola branca pra cebola roxa? A cebola roxa, ela é um pouco mais ácida, né? Sim. E a deixa mais saborosa. Eu prefiro a cebola roxa. E segundo os nutricionistas, ela tem alguns nutrientes a mais. Sim. Tá? E é deliciosa, né? Vamos botar aqui um pouquinho mais pra frente pra poder o telespectador enxergar melhor. Aí, nesse lugar. Aqui tomate. Só picado. Eu já tô vendo aí que você trouxe tudo prontinho aí. Isso. É bem fácil, vai juntando, 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 uma misturadazinha, né? Aqui, é. Aqui, se você é vegetariano, você pode substituir esses queijos aqui, a nata, por uma ricota e tirar a carne, não usar os adumes, tá? Você pode substituir essa carne também por um peixe, tá? Sim. Aí vai do gosto de quem estiver preparando, tá bom? Isso. Aqui tem nata, isso aqui foi maonese. Sim. Pode retirar também. Aqui é um requeijão. Sim. E aqui é uma mussarelazinha. Menina, isso aqui, olha, eu quero lhe dizer que esse sanduíche é uma bomba calórica. Isso. Mas, como eu falei, você pode deixar ele mais saudável. Sim. Você pode colocar a ricota e retirar todos esses queijos e a nata. Só com a ricota já substitui isso aí tudo? Substitui, que é pra dar cremosidade, pra poder eles se unirem e formar essa pastinha. E formar uma pasta, né? Eu gosto muito da ideia aí do milho, porque o milho dá uma crocâncezinha. Que é gostoso, né? Fechamento. E quebra um pouco do sal do... E outra coisa, né? Toda receita que a gente faz, seja ela doce ou salgada, é importante ter a crocância, né? Isso, isso. Aqui a gente vai aqui vendo quanto vai dando. Vamos nas quantidades, Lani, porque você aí colocou maionese. Maionese foi uma colher de sopa? Foi duas colheres. Duas colheres. Duas colheres. O requeijão? Requeijão eu coloquei mais ou menos a metade de um pote. Metade de um copo. Isso. A maionese? Duas colheres. Duas colheres também, tudo de sopa, né? É, a nata foi 100 gramas. 100 gramas. A carne de sol foi 200 gramas. E tomate foi um tomate, cenoura. Um tomate. Uma cenoura pequena. Sim. Milho verde foi a metade de uma lata. Essa é uma receita fria, inclusive, né? Isso, fria, para comer geladinho. Olha só. Eu vou montar aqui o nosso sanduíche, vou montar nesse prato aqui bonitinho. Sim, você vai montar com muita paciência, porque a gente vai ali para conversar um pouquinho e aí vai acompanhar esse processo, porque é importante para o telespectador acompanhar esse passo a passo para poder repetir em casa, né? Com certeza. Me fala uma coisa, você tem formação profissional aqui e estudou, fez curso de gastronomia? Fiz graduação em gastronomia e fiz pós-graduação em alta gastronomia. Foi tudo aqui na Paraíba? Sim, na Paraíba, depois que eu cheguei do Brasil. Muito bem. Ah, você é amiga de André, né? Não, eu sou paraivana, sertaneja, mas apaixonada por Brasília e moro lá na terra do nosso amigo aqui, nosso colega. Muito bem, olha a inspiração da capital federal, a gente vai aqui no balcão trazendo ao muito mais, é um festival de chefes, né? A gente, você está vendo aqui que o André, você vai aprender hoje isso aí, né? Já estou de olho aqui, já para decorar a receita. É muito legal. E com onde chega, quer saber da receita, né? Normalmente o pessoal quer saber como fazer, né? Eu sempre digo assim, você decorar a receita em gramas, normalmente você usa mais na área de patisserie, na área de doce, né? Ou a parte do salgado, eu digo que você põe um pouco de amor, um pouco de tempero e vai chegando no projeto que você gosta. É muito engraçado isso, porque eu quando vou fazer qualquer coisa, eu não faço nada nunca, né? Na hora que eu entro, aí eu vou botando o que eu gosto mais. O que eu gosto menos, menos, né? Isso, mas é assim. E vai dando o que a gente quer comer, não é isso? Todo mundo, toda receita, desde o surgimento dela, a maioria, ela acaba surgindo por uma falha, como a pizza, como a cerveja, não era aquilo que se esperava, acabou surgindo um prato novo. E aí descobriu-se, né? E a gente sempre, às vezes, coloca um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. A minha especialidade é em carne e frutos do mar. E aí eu tenho uma farofa, que a gente até colocou o nome dela agora, de veganarofa. Veganarofa. Porque ela é uma farofa vegana, mas que todo mundo se surpreende quando come, porque todo mundo tem certeza do que tem lá dentro e normalmente todo mundo se engana. Muito legal. Você, nessas passagens aí pelo mundo, você cozinha alguma coisa? Não, não, só como mesmo. Só como mesmo. Na verdade, assim, eu tenho explorado o meu paladar em vários lugares, né? Tipo? Tipo Minas Gerais, Canadá. Lá come-se muito sanduíche no Canadá, sanduíche de milhares de coisas, né? Nos Estados Unidos, que na minha opinião é horrível a gastronomia deles, assim. Eles têm muita coisa boa, mas gastronomia foi bem pesada, assim, pra mim. Eles têm a sorte de ser metrópole do mundo, né? Quer dizer, um país para o qual o mundo se converge. E aí tem culinária de todas as partes do mundo com muita facilidade. Então, a culinária deles mesmo, a do dia a dia deles é uma culinária muito calórica e tal, mas, por outro lado, tem comida do mundo inteiro. Então, eu comi comida vietnamita, asiática, de tudo quanto é lugar do mundo, eu comi coisas muito interessantes lá. Eles gostam muito de coisas apimentadas, né? Vamos tocar? Vamos tocar. Vou tocar aqui a música de trabalho, minha nova música de trabalho, que se chama Barriga na Minha. Sim. No clipe tem uma pontinha que o Moacir Franco faz, uma pontinha no clipe. Já tá nas plataformas aí do YouTube? Nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, Deezer, onde você quiser, procure Barriga na Minha. Tenho muito pouco tempo pra me declarar, pouco menos de um minuto pra me preparar, eu não sei. Já faz tempo te rodeio com meu coração, ele sabe que te serve, mas eu não sei, não. Eu quero você, tenho medo de não ser capaz. Então, diga que você se importa e que já está na hora de se entregar pra mim. Barriga na minha, flores coloridas, plantei aqui. Diga que você se importa e que já está na hora de se entregar pra mim. Barriga na minha, flores coloridas, plantei aqui. Diga que você se importa e que já está na hora de se entregar pra mim. Que beleza, que beleza. Olha só, a gente vai ao intervalo comercial, volta já já, tem mais jovens. Tem o André, tem a Lani e tem o Jonavo. Você não vai perder essa não, viu? Até já. Então, a gente está de volta aqui no Muito Mais de Hoje com a Lani Marques, a chefe Lani Marques, que já tem quantos anos de praia? Eu não gosto de perguntar muito sobre isso, mas hoje eu estou preso nesse... Vai fazer sete anos só. Sete anos, é pouco ainda, é uma menina ainda. É, na gastronomia. É. Me fale aí, vamos lá. Sim. O procedimento. Você cortou aqui um pão de forma, né? Com um arozinho. Sim. Binox, mas se você não tiver um aro em casa, você pode cortar com a própria serrinha ou com uma xícara, com o que você tiver. Mas fica tão bonitinho, comprar um aroinho não quer dar mal, né? É, é baratinho. É, né? Você usa pra outras coisas também. Isso. Aí cortou com um aro aqui, o pão de forma. Isso. Isso aqui é pra quê? Isso é um ralo que eu ralei o queijo no Cadella. Que está lá dentro, né? Bom, esse queijo aqui, isso é um queijo, né? É uma tuíli. É um queijo, sim. É uma tuíli pra colocar aqui no prato, pra dar vida, pra gente olhar pro prato e comer com os ovos. E pra gente comer também, né? Também, com certeza. Bom, pegou, cortou o pão. Isso. Passou a pasta. Passou a pastinha, aí vai ser do tanto que você gosta, né? É. Muito ou pouco, aí você vai ter... Você sabe que eu tenho uma amiga, eu sempre falo nisso aqui, ela diz, não fale, pelo amor de Deus, não diga meu nome. Você sabe que gordo gosta de botar tudo na boca de uma vez só, né? Ficar com a boca quase estourando, assim. Finger food, né? Mas que é um prazer, né? Engolir aquele negócio é uma maravilha. Aí ela diz, não diga meu nome, não. Ela, quando a gente tá nas festas, o jantar tá servido. Ela olha pra mim e diz, vamos, vamos. Os primeiros sempre, né? Muito bom. Coisa de olho de gordo, não é brincadeira, não. Comer é muito bom, né? Isso, é muito bom. A gente só fez isso aqui e usou a serrinha de auxílio, tá? Sim. E fechou nosso sanduíche, deixou aqui. Pode provar? Pode ficar à vontade. Hoje eu tô atrevida aqui, ó. Pode provar aqui a tuíli, tá? Faz parte aqui do prato também, ó. Seja sincero. Uma responsabilidade muito grande hoje. André, vem aqui experimentar. Você como profissional, você vai chegar também em você aí também, viu, Jorlava? Vamos fazer o teste, ver se realmente tá bom isso aí. É muita responsabilidade, né? Cozinhar pra um Masterchef. Que isso? Fique à vontade, deixa eu colocar isso pra cá. Vou dar uma jacana aqui, vou falar se tá bom. Não vou dar bronca, hein? Pode ser sincero. Mas tá muito gostoso. Tá bom? Tá com... Porque as pessoas têm preocupação com sal, né? Isso. Eu gosto sempre menos sal. Mas tá muito gostoso isso aqui. Que bom. Você participaria do Masterchef? Eu tava conversando com o meu colega hoje, que é uma pessoa super simpática. Foi um prazer enorme conhecer o pessoalmente. Obrigado. É uma delícia. Eu teria medo, porque é muita exposição. Tanto pro lado bom, como pro lado ruim, né? E é muita pressão. Não sei. Você teve... Qual foi o momento mais difícil, André, pra você? Peraí, você vai engolir, vai me dar o papel aí. O guardanapo. E eu quero que você me fale exatamente desse momento. Porque ela fala com muita propriedade. A exposição é muito grande. Há uma pressão e as pessoas dando o estímulo, mas cobrando, carendo que você ganhe, né? Ou não é assim? Gerardo, eu acho que vai tudo muito do que você espera. Eu entrei no programa como um sonho. Eu tava, primeiro, muito feliz. Muito agradecido a Deus, a minha família, todo o apoio que eu tinha. E de estar lá com aqueles chefes maravilhosos. As pessoas que sabem tudo. E você lá, bebendo daquele conhecimento e aprendendo. Então eu tava muito feliz de estar lá. Minha maior preocupação era não conseguir entregar uma coisa com qualidade. Eu tinha essa preocupação de decepcioná-los. E eu fui vendo que isso... Era muito mais criação sua do que provavelmente deles, né? Exatamente. Então eu acho que, assim, as inscrições estão abertas pra quem quiser fazer. Isso. É importante. Tem que entrar no site da Band, entre lá, faça sua inscrição. Lute pelos seus sonhos, viva o seu momento. E vai de peito aberto. A gente tem que viver a vida. Isso. A gente só pode falar daquilo que viveu. Depois do Masterchef, o que é que mudou em sua vida? Não, mudou muita coisa. Pronto, olha aí. Eu tenho feito muito evento. Eu tô com um blog no Correio Brasilense, em Brasília. Sim. É um blog onde eu conto coisas da gastronomia, coisas da cidade, de outras cidades. Vou fazer uma matéria falando sobre João Pessoa. Muito bem. Os lugares legais de vir, convidando as pessoas pra vir pra essa cidade maravilhosa. E explicando que gastronomia é sentimento, é vida. E a gente tem que ir nos lugares e viver. Que nem nosso amigo que tá fazendo essa viagem maravilhosa pelo mundo inteiro. Fizionável. E conhecendo tudo e se deixando viver e permitir viver tudo isso. Isso é fantástico. Muito bem. Tá estimulada pra viver esse tempo? Sim. Bora. Eu não perco o Masterchef. Eu não perco um. Eu adoro assistir, mas acho que eu prefiro ficar do lado de cada telinha. Não prefere do que entrar na telinha, né? É. Olha, eu vou levar um pouquinho desse... Estava bom? Fica aí, só um instantinho. Vou levar aqui pro jornal, pra ele se inspirar aqui, me dar um guardanapo, porque a pessoa quando come tem sempre uma necessidade de ter esse elemento aqui, né? Se você provou, cara. Aí vamos aqui que eu vou sentar enquanto a gente conversa. Estava me sentindo um cachorrinho na frente da televisão. Vamos lá. Pega aí, pega aí. Nossa, que bonito, hein? É. Então, dá a sua opinião sobre o sanduíche de carne de sol natural, né? Isso, dá pra ficar na paraíba lá um pouquinho, né? Hum. É. Então. Muito bom. Gostoso, né? Mas isso aí é só pra ter um quero mais e a gente escutar mais você também aqui. Eu quero terminar. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aí eu queria, antes que ele termine aqui pra fazer, Lani, você explicasse como é que faz a carne de sol, bem devagar, pro telespectador entender exatamente esse processo. Certo. Pra mim, é o mais complicado aí, porque o resto você é cortar, separar, tal, depois misturar, não é isso? Tudo bem. Pra fazer a carne de sol, nessa receita eu usei 200 gramas de carne de sol. Eu coloquei de molho na geladeira, de um dia pra outro. Você vai trocando a água algumas vezes. É melhor do que tirar o sol na correria, porque você fica na medida certa. No dia seguinte, você vai escorrer a água, vai cortar picadinho, vai colocar numa frigideira antiaderente e vai fritar na própria gordura da carne de sol. Geralmente ela tem um pouquinho, não precisa acrescentar gordura, porque o recheio do sanduíche já tem bastante gordura. Aí vai refogar, vai deixar ela fritar bem. Quando ela estiver bem frita, você vai passar no processador. Se não tiver, pode ser no litificador. Se não tem nenhum dos dois, cozinha na panela de pressão e desfia a mão. E frita somente isso. Tá dado o recado, não é não, Lani? Me fala uma coisa, você que nessas andanças dos pratos nordestinos da Paraíba, o que é que você tem como uma boa lembrança para as papilas degustativas? Ah, cara, o pirão de queijo. Pirão de queijo, né? A farofa d'água, carne de sol. A farofa d'água é um touro, rapaz, é muito bom. Ah, tem muita coisa, hein? Se começar a falar aí o cuscuz com a massa buba também. Muita coisa. Nossa, eu não almocei hoje. Mas a sua região também é muito rica na gastronomia, né? É, minha região. Campo Grande é uma região que tem uma culinária muito interessante também. Sim, sim, tem uma cultura muito do sobar, né? Não sei se vocês conhecem, mas também é um prato que é de Okinawa, no Japão. Que foi trazido pelos japoneses por lá. E não tem mais nem em Okinawa. Só tem lá em Campo Grande. Que coisa curiosa. Então tem também o arroz carreteiro feito lá também, com a mandioca amarela. Tem muita coisa ali da culinária fronteiriça com o Paraguai. E nessas suas andanças, você ainda não voltou ao Campo Grande? Já voltei, já voltei. Já voltei duas vezes. É porque a Revoada, ela também... Vai e volta, né? Como eu tô voltando aqui no Nordeste, é. Como eu tô voltando aqui no Nordeste pela terceira vez já durante esse ano, eu tenho feito isso também como um processo de criação de público, né? Porque não adianta você ir uma vez. Então você tem que ir passar, voltar. É a história das amizades, né? Se você não regar, não acontece, né? Exato. Me fala uma coisa. Você já sente hoje essa presença de vai tocar, já chega aquele pessoal que... Sim, sim, sim. Alguns lugares do Brasil, mais do que outros. Sim. E eu tenho percebido muito que a minha música tem andado muito bem em Minas, muito bem aqui na Paraíba. Muito interessante o quanto que, obviamente, a vinda e você revisitar o lugar. E você aparecer nos programas que abrem espaço com vocês, isso faz muita diferença. Na hora que passa na televisão, o pessoal já segue no Instagram, na próxima vez já tá no show. Então é um trabalho de formiguinha. Muita gente não tem paciência de fazer isso, mas é fundamental, né? Aquilo que o Milton Nascimento fala, o artista tem que estar onde for estar, né? É verdade, não tem essa de fugir. Vamos lá. Mais música. Eu tenho participação do Renato Teixeira no meu disco. Se chama Musicão do Vênus. Tá escrito em minha testa Enraizado no meu coração Esculpido em pedra e talho Na madeira do meu violão Lança o índio a sua flecha Seu veneno é sua proteção Acordes tão profundos Lavam corpos moribundos Pelo chão Geraldo Roca Geraldo Roca disse na canção Geraldo Roca disse na canção O vento O tempo todo A canção da forma Aos sentimentos A canção dela O tempo todo A canção da forma Aos sentimentos Muito bem, bacana, né André? A gente saber, eu fico impressionado Porque a gente sente na sua música A presença, a presença não Por saber que você viajou Tá viajando, a gente sente a presença Dessas viagens aí, em alguns lugares A, vamos dizer assim A cultura, a música americana aí dentro Da sua região Por onde você passa, parece que você absorve um pouquinho E inclui aí nisso que você tá falando Nisso que você tá cantando, né? Enriquecedor demais, né? Você poder ter acesso a culturas, a pessoas, a histórias Com certeza isso se transforma em música Tem tempo pra acabar essa revolução? Você diz que tá quase chegando lá Mas o que é o quase chegando lá? É, na verdade, o ano de 2019 Foi o ano de entrega absoluta, assim, ao desconhecido Então eu planejava Vou ficar dois meses nos Estados Unidos Tocando, ligava, fazia os contatos, não sei o que Arrumava os shows Depois, agora vou ficar dois meses em Minas Aluguei um carro, fiquei viajando por Minas Então teve tudo isso Mas muitas coisas sem planejamento Então agora o ano de 2020 É um ano que eu vou fazer Uma turnê mais pensada Esses lugares que eu passei em 2019 Fazer shows maiores Shows com mais estrutura E tentar levar agora um espetáculo pra cada lugar Revoando por todos esses lugares Muito bem Foi a construção Agora vai ser a consolidação André, Masterchef passou Hoje você está num novo tempo Que você acumula aí com atividade no serviço público E aí, quais são os projetos de futuro seu? Com relação à gastronomia É, 2020 a ideia é consolidar Esse meu trabalho como personal chefe, né? Isso Estou com algumas propostas de alguns eventos Fazendo alguns jantares Faz alguns almoços já pra algumas personalidades, né? Tive a honra esse ano de cozinhar pro presidente da república O Bolsonaro? Isso O presidente foi lá aprovado a minha muqueca e do meu bife de anjo E aí, saiu de lá dizendo o quê? Ele queria saber quando é que vai ser o próximo Então, assim, um orgulho você, né? Poder cozinhar pra uma pessoa como o presidente Bolsonaro Isso é uma honra, eu acho, pra qualquer chefe de cozinha Isso E pra mim, mais ainda Tem alguns projetos em relação a algumas marcas Deixa eu te perguntar Eu estou fazendo uma inconfidência aqui Dos jurados lá do Masterchef Quem é que ficou como amigo? Quem é o chato da história? Ó, eu vou ser muito sincero, assim Eu criei um carinho muito especial pelos três chefes Sim Eu sempre disse que o... Tá querendo agradar, né? Pra voltar lá Não, mas não é nem isso O Jacquin, todo mundo dizia que era meu pai e eu era o filho dele sumido Acho que é porque a gente é gordinho de olho azul Isso Então a gente se via muito nisso e eu acho que é vontade de prazer por comer O Fogaça é uma das pessoas mais humanas que eu já conheci na minha vida É mesmo? Ele, apesar daquela carapaça É, ele passa uma coisa mais cisruda, né? Ele é um ser humano maravilhoso, um doce de pessoa E a Paola é o que eu digo, é a única mulher que minha esposa permite que eu chamo de musa É É a musa da gastronomia Então, pelo jeito, viu, Jonáco? A chata era Ana Paula o padrão Não, Ana Paula é minha conterrânea Ana Paula, ela é o maestro de artistas maravilhosos É verdade, é verdade Ela é uma grande profissional Fantástica Eu acho que ali, pelo menos pra mim Eu consolidei a admiração que eu tenho pelos três Aprendi muito da gastronomia Como é que fica a relação pós-masterchef com essas personalidades? Porque são personalidades Por ali passam centenas de pessoas E aí a gente fica... Já, já, será que esquece? Eu tenho muito contato com quase todos os ex-participantes A gente se fala muito, se visita e tudo Queria ter muito mais contato com os chefes Diz pra eles que uma das alegrias era poder tê-los como amigo Amigos os três E isso é muito bom E vamos ver se a gente consolida mais essa presença E estar mais junto com eles E poder cozinhar com eles Isso é a parte mais gostosa Muitíssimo obrigado pela sua presença no Muito Mais Eu te agradeço, Gerardo Muito sucesso pra você Volte mais a Paraíba E traga muitos conhecimentos gastronômicos pra nossa Paraíba Prazer no meu Espero estar aqui mais vezes E Paraíba, vamos estar sempre aqui Que a família também tem laços aqui A porta tá aberta e a cozinha também E eu vou voltar aqui à cozinha com a Lani Marques Pra comer mais um sanduíche Pra agradecer sua presença Dizer que foi bacana, né? Muito obrigada Com o Masterchef Com o Jornal Todo mundo degustando aqui Hoje a gente abriu essa sessão Todo mundo sai daqui com uma caloriazinha a mais, né? Que bom Mas é tão natural, né? Tem essa história de natural não engorda É que tudo mentira, né? Não, rapaz, comer é muito bom, né? É só a gente malhar que perde tudo, né? É comer pouco, né? Na verdade é ter equilíbrio, né? É, justamente Muito obrigado pela sua presença aqui no Muito Mais, viu? Muito obrigado pelo convite Foi um prazer E a cozinha da nossa casa A cozinha da nossa casa estará sempre aberta pra você Muito obrigada E aí, com você, Jornal A história é a seguinte, né? Ninguém vai chegar aqui, tocar, contar a história E não tocar de novo, né? Então, a gente quer se despedir do telespectador Porque a gente vai ter que dar um stop Cátia Fonseca está batendo na porta Pra mostrar o seu melhor da tarde E a gente vai se despedindo Prometendo voltar amanhã 1h40 da tarde Com toda certeza eu estarei aqui Mas, por enquanto, você vai curtindo aí O talento desse artista de Campo Grande Que hoje prestigia o nosso Muito Mais Vamos lá Eu quero você Tenho medo de não ser capaz Meu medo é querer demais Demais Então diga que você se importa E que já está na hora De se entregar pra mim Barriga na minha Flores coloridas Planteia aqui Diga que você se importa E que já está na hora De se entregar pra mim Barriga na minha Flores coloridas Planteia aqui Diga que você se importa E que já está na hora Diz pra mim